Novas imagens de Simone não serão publicadas e reproduzidas nas telas dos seus 15,2 milhões de seguidores do Instagram. O sim das notificações de livros da cantora silenciou-se e as atualizações da retina da artista devem encerrar-se com a inspiração dos seus mais setorias mais recentes. Publicados na noite dessa terça-feira, 4. Através da rede social, ele comunicou que vai ausentar-se do ambiente virtual até o próximo dia 10. Vou-me ausentar das redes sociais. Estou conectada com Deus e ajudando vidas. Dia 10 eu estarei de volta. Amo vocês, obrigada meu povo. Olha por mim, escreveu Simone nos stories do seu Instagram. Não é possível afirmar o porquê do afastamento de Simone das redes sociais, mas sabe-se que os últimos meses não foram fáceis para a cantora. Sua irmã, Cimaria, com quem compõe dupla musical, foi diagnosticada com tuberculose vangular em abril. Desde então, aconteceram duas pausas nas apresentações da dupla. Desta vez, Simone optou por não apresentar-se sozinha no palco Rui aguarda a melhora do Cimaria. Música 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 Legenda Adriana Zanotto